Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje estaremos reagindo a um trailer. Mas não, um trailer de uma série comum, né, Antão? Uma série que vem aí... Não, não, não. Vem destruindo os paradigmas, né, da Netflix. Qual é a série, Antão? Vixe, Sex Education, feira temporada aí. Finalmente, sou fã, sou fã, sou fã. Não vou mentir, não vou mentir. É fã, é fã. Eu, eu nunca assisti, nunca assisti Sex Education. Assim, eu cheguei a assistir um episódio e é muito, tá ligado? Mas, tipo... Bom, vocês vão ter duas perspectivas. Vão ver a pessoa que tá acompanhando a série é uma pessoa que vai tá só julgando o trailer em si pela obra do trailer, né? Que, no caso, vai ser o meu caso, né? Exatamente. Tá. Pra gente não... Não, não, será muito boa. É, então isso que é boa. Quem sabe, né? Eu começo até a assistir, né? Porque, quem sabe, né? Quem sabe, quem sabe? Vamos ver como é que vai ser o trailer. E, pra gente não rolar muito no trailer, o que é que a pessoa pode fazer pra ajudar aqui o canal? Deixar o like, se inscrever, deixar um comentário. É isso, ajuda bastante. A trindade, a trindade ajuda. É isso, a trindade que vocês já sabem, já conhecem, já sabem de tudo. Tchau, 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 Tchau. Tchau, Tchau, Tchau. Que isso, essa hora é muito boa, é muito engraçada, na moral, né? Eita. Oh, oips! É, nossa, essa hora é muito boa. Eita, ele dá com a olha ainda. Nossa, véi. É, tipo, esse cara fazia muito burro em coisa. Nossa, o que é isso? O que é isso? O que é isso? É, nossa, isso é muito bom. Na fé, ele é no caso. O que é isso? A gente não está mais levando mais. As coisas são mais fáceis quando você não importa. Eu não acho que você está pensando, Karyn. Eu acho que você tinha um coração aqui. O que você está fazendo? Ela precisa de um amor. Não, você está tão bonitinho. Não, isso é uma coisa. A coisa que você e você que seu fagile alheir realize que você não é tão especial. É melhor. Não, isso é. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Oh, isso é isso? Vamos! Come on. Nós vivemos em um mundo completamente diferentes, Aimee. Eu só quero ser a minha mais. Você nunca será a minha... Tá, a mãe dele, rapaz. Você pode fazer as coisas melhor. Que é isso? Que é isso? Eu não gosto de falar. Mano, eu quero fazer isso. Você não deveria dar alguém o poder para você. É isso que você está. É isso que você está. Meu Deus, gente. É sério, é muito engraçado, não tem como. Dê a temporada. Fui. É muito bom, mano. Fui, 7 de setembro. Graças a Deus. E se eu começar, eu consigo chegar. Consegue, consegue. Gostei da temporada. É muito bom, mano. Sério, é muito bom. Eu acho que tem o normal Netflix, oito, dez. É o padrão, né? Mano, eu gostei muito, cara. Interessante, né? É muito bom, mano. Engraçado, sério. Tá. Então é isso, né? Eu gostei. Tem mais uma coisa para falar na tela? Acho que o trailer é bem frio. Animado, né? Sim, sim. Parece que vai estar muito engraçado, velho. Tem umas cenas até, né? Que é isso, mano. Sim. Então vai que a gente fique juntos. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Por favor, por favor, por favor. Vamos ver, vamos ver. É a última. Não sabe dizer, né? Não sei, não sei. Não tem. Quem souber, né? Poder comentar aí embaixo. Desses comentários aí. Exatamente. E é isso. Gostei muito. Gostei bastante. Ansioso, ansioso, ansioso. Quem sabe, né? Um próximo... Um próximo... Analisa, velho. Já voltar, né? Vixe, velho. Não tem nada, velho. É. Então é isso. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o like aí embaixo. Não se esqueça. Se inscreva no nosso canal. Ajuda muito. E é isso. Do lado da tela tem um vídeo anterior a este. E aqui na minha mão, uma bolinha. Você clica e se inscreve no nosso canal. Ou visita a nossa página. E é isso. Valeu. Até amanhã de meio-dia. É nóis. Valeu, falou e tchau. Tchau.